Em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O gigante da Beira-Rio, casa do Colorado. Como sempre, vibrando nas cores vermelho e branco do Internacional. Para você que chegou agora, a partida já começou. Everaldo! Defendeu! O homem é uma parede! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Agora a bola é dele! Julinho. Paulista. Benítez. Desarmou o adversário e saiu com ela. Maurício. Alain Patrick. René. Abriu o jogo na frente. René está livre na ponta. Tiro de meta e o goleiro vai colocar a bola em jogo. Aqui está tudo tudo. Tiro de meta.